Remata! Remata! BOLA! 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 Ora boas pessoal daqui com o Bosque é Bruno e sejam muito bem vindos a mais um vídeo tal como é habitual estou a gravar a introdução no final do jogo. Foi um bom jogo pessoal disputado por duas boas equipas vou dedicar agora estes minutinhos aos adeptos do Rangers. You played really well Great passing and pressure Amazing support It was a great game See you in Scotland Vamos então agora de seguida para o vídeo foi um vídeo muito interessante duas clacos os Ultra Rangers e os Super Dragões uma contra a outra acho que vocês vão gostar não se esqueçam daquele like subscreva o canal e comentar ok? Bora para o vídeo! o 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 porto é que vai marcar agora se não o 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